Uma boa tarde novamente, estamos de volta aqui com a nossa aula de língua portuguesa do dia 16, né? Já fizemos a primeira aula, agora nós estamos na segunda aula. Nós vamos terminar aquele assunto sobre os artigos definidos e indefinidos e vamos entrar no gênero textual crônica, tá bom? Então, dando continuidade aqui sobre os artigos definidos e indefinidos, nós temos aqui um pequeno texto e vem falando assim, complete a história com os artigos definidos e indefinidos adequados. Então, nós vamos colocar nos lugares corretos, tá bom? Então, se quiser participar, fica com a mãozinha levantada, tá joia? Para mim aqui agora só está levantada somente a Laís e o Lourenço. Então, quem quiser participar, fica com a mãozinha levantada e aí a gente já vai direto depois para o nosso texto, tá bom? Nós vamos fazer aqui de pedacinho por pedacinho, tá? Somos, pontinho em pontinho, turma feliz. Aí vem aqui um ponto, né? Somos, o que nós vamos colocar aqui? Artigo definido ou indefinido? Qual que a gente vai colocar? Responde para a gente, Laís. Somos o quê? A gente vai colocar um artigo indefinido, uma. Isso aí, uma. Muito bem. Somos uma turma feliz, né? Por que indefinido? Porque vem falando de turma, mas não fala qual turma. Ele está falando aqui turma no geral. Então, quando é assim, quando não especifica com clareza o substantivo, né? Está falando de turma aqui, mas não fala qual turma que é. Então, quando não especifica com clareza, nós colocamos uma, tá? Colocamos aqui um artigo indefinido, tá? Somos uma turma feliz, tá? Temos, pontinho em pontinho, professora bem legal, pontinho em pontinho, melhor do mundo. Quais são os artigos que nós vamos colocar aqui? Responde para a gente, Luca. Tia, estou respondendo no chat também. Tá bom, pode responder. Não tem problema, não. O primeiro artigo é uma. O segundo artigo é a. Muito bem. Parabéns, Luca. Essa parte aqui é difícil, né? Olha só, temos uma professora. Olha só, não está falando qual professora que é. Não está falando qual é o nome da professora. Está falando de uma forma geral, né? Temos uma professora. Qual professora? Por isso que a gente coloca aqui um artigo indefinido, tá? O indefinido, lembrando, né? A gente vai falar novamente. Ele não especifica com clareza quem é, né? Ela está falando de uma professora. Bem legal. A melhor do mundo. Muito bem. A melhor, né? Então, aqui já vem falando clareza. Melhor do mundo. Fazemos, pontinho em pontinho, exercício todo dia. E somente, pontinho em pontinho, alunos fazem bagunça. Como vai ficar aqui, Lorenzo? Vai ficar, pontinho, vai ficar aqui embaixo. Vai ser, pontinho, é o UNS. Fazemos os exercícios todo dia. E somente, uns alunos fazem bagunça, né? Uns alunos fazem bagunça. Muito bem, Lorenzo. Vamos para o próximo agora. Quem quiser participar, fica com a mozinha do contato. Na hora do recreio, comemos, pontinho em pontinho, nosso lanche. Brincamos com, pontinho em brinquedos, disponíveis. Responde para a gente, Davi Morelato. Como nós vamos... Quais são os artigos que nós vamos colocar aqui? Na hora do recreio, comemos o nosso lanche e brincamos com os brinquedos. Muito bem, parabéns, né? Comemos o nosso lanche, né? E brincamos com os brinquedos. Certinho, disponíveis. No fim do dia, voltamos para casa e brincamos com nossos animais de estimação. Como que vai ficar, Laís? O último são os nossos animais de estimação. Show de bola! Muito bem, parabéns quem participou aqui desse texto. Todo mundo respondeu direitinho. Bacana, estou gostando de ver as turminhas aqui do terceiro ano, hein? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar de lado esse tema. Nós vamos voltar com ele na quarta-feira. E vamos entrar com um novo tema, tá? Clique no texto. Crônica. E aí vem falando assim na página 47. Leia outra crônica de Luiz Fernando Veríssimo, né? Na última aula nós trabalhamos um pouquinho sobre crônica. E aqui, hoje, nós vamos trabalhar mais um pouquinho. Na semana, na quarta-feira, vamos trabalhar mais um pouquinho. Crônica são textos que abordam situações do dia a dia, não é isso? É uma narração curta, né? É uma história curta que vai falando sobre algo que aconteceu ali no dia a dia. E essa narração, essa história, ela pode ter humor, né? Às vezes tem humor, às vezes não. Mas na nossa apostila aqui, ela vem trazendo todas as histórias de crônica, porque ela vem trazendo humor, tá? E aí, nós vamos participar agora de uma leitura coletiva. O tema, peça infantil, é o título, né? Da história. E essa história é do famoso Luiz Fernando Veríssimo, tá? Quem quer participar da história, fica com a mão levantada. É uma história grande essa daqui, tá? Vem trazendo duas páginas. Então, acompanha aí a leitura do coleguinha pra vocês não se perderem, tá? Quem quiser participar da leitura, fica com a mão levantada. Ó, nós temos aqui, com a mão levantada, Laís, Lourenço, Davi Morelato e Luca. Agora, Matheus Francisco, agora Gabriel. Muito bem, fica com a mão levantadinha, quem quiser partir. Tia, eu tô com a mão levantada. Eu quem? Eu não tô conseguindo achar minha mãozinha. Não, Maria Luísa. Então, eu vou anotar aqui seu nome, Maria Luísa, que não está conseguindo levantar a mão. E mais quem? Tia, você tá me levantando. Eu, tia. Mas você conseguiu levantar a mão, não, Ábrica? Oi, tia. Tá. Ô, tia, também não. Mas eu já leitura aqui, né? Ô, tia. Oi? Tia, eu não tô conseguindo ver minha mão levantada. Pedro Nunes? Tô não, Pedro. Eu tô com a mão levantada. Tá bom, eu anotei aqui, tá bom? Ô, tia. Sim? Eu não tô conseguindo ver minha mãozinha também. Maria Júlia também não? Eu botei seu nome aqui, Maria Júlia. Então, tá. Tá bom? Coloquei aqui seu nome escrito aqui, tá? Porque, às vezes, acontece de não aparecer. Mas vamos lá, então, continuando aqui. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto, tá bom? Começa aí. Começa, Gabriel Oliveira. Começa a leitura do texto. Primeiro parágrafo. Peça infantil. A professora começa a se arrepender de ter concordado. Você é a única que tem tempo para isso. Temperamento. Temperamento. É em dirigir a peça quando uma das fadinhas anunciam, anuncia que precisa fazer xixi. É como um sinal. Todas as fadinhas decidem que precisam urgentemente fazer xixi. Muito bem. Obrigada, Gabriel. Fez a primeira leitura aqui, do primeiro parágrafo, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar aqui as falas, né? Lembrando aqui, ó. Travessão. Certo? Pode continuar, Luca. Está bem, mas só as fadinhas, diz a professora. E uma de cada vez, as fadinhas vão para o banheiro. Uma de cada vez, uma de cada vez. E você, onde é que pensa que vai? Ao banheiro. Não vai, não. Mas aqui, em primeiro lugar, o regrim já está cheio. Em segundo lugar, você não é fadinha. É fadinha. Por favor, volte para o seu lugar. Ok. Obrigada. Não, tá joia, Luca. Muito bem. Obrigada. O Luca fez aqui o diálogo, né? Fez aqui o diálogo com perguntas, né? Ponto de exclamação, né? Vamos lá. Próximo coleguinha agora. Adrian, pode fazer a leitura do próximo. Um pirata. Um piratinho. A Adriana não vai fazer a leitura, não? Posso passar para outro colega? Eu perdi, eu perdi onde é que está. Um pirata, Adriana. Aqui é onde a Tia Michelle está marcando. Onde, Tia? Pronto? Vou passar para outro colega. Pode. Ah, tá. Achei. Um pirata. Não, Tia, eu vou passar para outro. Então, vamos lá. Maria Júlia. Pode continuar aqui, Maria Júlia. Um pirata. Um pirata. Um pirata chega atrasado e com a notícia de que sua mãe não conseguiu terminar a capa, serve uma toalha. Serve uma toalha? Não. Pergunta. Aí, responde. Não. Não. Você vai ser o único de capa branca. É melhor tirar o tapa-olho e ficar de anão. Vai ser um pouco engraçado. Oi, tua noite. Mas, tudo bem. Por que você está chorando? Isso. Muito bem. Obrigada. Por que você está chorando, né? Então, vamos lá. Próximo coleguinha agora, tá? Maria Luísa. Começa o diálogo aqui, Maria Luísa. Por que você está chorando? Tá. Peraí. Só vou achar aqui. Achei. Eu não quero ser anão. Então, fica de lavrador. Posso ficar com o tapa-olho? Pode. Um lavrador de tapa-olho, tudo bem. É uma margarida. Não, você pulou uma fala aqui. Tia. Ai. Tia, onde que eu fico? É uma margarida. Onde que eu fico? É uma margarida. Peraí. Você fica ali. A professora se dá conta de que as margaridas estão desorganizadas. Muito bem, Maria Luísa. Obrigada. Vou passar para outro coleguinha agora, tá bom? Para as outras falas, né? A Maria Luísa terminou aqui. A professora se dá conta de que as margaridas estão desorganizadas. Continua aí para a gente, Pedro Nunes. Tá me ouvindo? Estou sim. Atenção, margaridas. Todos ali. Você não. Você é o coelhinho. Mas meu nome é Margarida. Não interessa. Desculpe. A tia não quis gritar com você. Atenção, coelhinhos. Margaridas. Todos comigo. Margaridas, ali. Coelhinhos, aqui. Lavradoras daquele lado. Árvores atrás. Árvores tiram o dedo do nariz. Onde é que estão as fadinhas? Que xixi mais demorado. Ok, Pedro. Muito obrigada. Gente, que teatro bagunçado esse, hein? Vamos lá, hein? Continuando aqui. Pedro Oliveira. Pode continuar a leitura, Pedro. Parou aqui, ó. Onde é que estão as fadinhas? Que xixi mais demorado. Ô, tia, eu quero ler também. Tá bom, fica com a moeda. Ô, tia, não é Heitor Oliveira, não? É, Heitor Oliveira. Só eu, tia? É, Pedro Nunes já foi, né? Agora é Heitor Oliveira. Onde é que estão as fadinhas? Que xixi mais demorado. Eu vou chamar. Fique onde está, Lavrador. Uma das margaridas vai chamá-las. Já vou. Isso. Muito bem. Continua aqui. Pode continuar, Heitor. Você não, Margarida. Você é um coelhinho. Uma das margaridas. Você vai chamar as fadinhas. Piratas, fiquem quietos. Ok. Muito bem. Obrigada. Vamos lá. Continuando aqui o diálogo, hein? Lorenzo. Pode continuar, Lorenzo. Eu tinha onde que ele está mesmo? Aqui, ó. Você não, Margarida. Você é coelhinho. Você não, Margarida. Você é um coelhinho. Uma das margaridas. Uma dessas margaridas. Você vai... Você vai chamar as fadinhas. Piratas, fiquem quietos. Pode continuar, Lorenzo. Tia! Sim? Tia, o que é que eu sou? Eu esqueci. O que eu sou? Você é o sol. Fica ali, que depois a tia... Tia... Piratas, por favor. Ok, Lorenzo. Obrigada. As fadinhas. Não, já é, Lorenzo. Agora vamos para outro parágrafo, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Continuando aqui o parágrafo. Matheus Francisco. As fadinhas começam a voltar com problemas, muitas se enrendaram nos seus véus e não conseguem arrumá-los. Ajudam-se mutualmente, mas no seu nervosíssimo só pioram a confusão. Muito bem. Obrigada, Matheus. Elas voltaram, né? Se a... Tia, a escrita ficou enredadas, né? Quer dizer, todas embrulhadas ali nos véus delas, né? Todas desorganizadas. Vamos lá. Hugo, continua a leitura para a gente, Hugo. Nas borboletas. Bom, boletas. Aqui, não, né? Aqui. Bom, boletas, ajude. Aqui. Pede a professora. Pede a professora. A professora. A professora. A professora. A boleta. Fazem. Podem fazer o que? Esboaça. A própria. O zéu. Eu não ligo para o mundo. A professora. Com a ajuda. Deu um coelhinho. Amigo. Deu uma coelhinha. Deu uma coelhinha. Campo. Nesse. Desembarassa. Desembarassa. Os véus da fadinha. Muito bem. Piratas. Parem. O próximo. Não, pode parar aqui, Hugo. Só nesse parágrafo que você fez a leitura. Eu vou fazer a leitura que deu uma interferência na voz, tá bom? Vamos lá. Onde o Hugo fez a leitura aqui? Borboleta, ajudem aqui. Pede a professora. Mas as borboletas não ouvem. As borboletas estão estéreas. As borboletas fazem poses, fazem esboaçar seus próprios véus e não ligam para o mundo. A professora, com a ajuda de um coelho e um amigo, de uma árvore e de um camponês, desembaraça os véus das fadinhas. Quer dizer que as borboletas não estavam nem ali, né? Elas estavam lá brincando, nem ouviram a professora. Continuando, né? Quem ainda não fez a leitura, está com a mão levantada. Tia, você está vendo a minha mãozinha levantada, não? Estou sim, Laís. Pode fazer a leitura agora, Laís. Piratas, parem. O próximo que der um pontapé... É pontapé? Não, é pontapé. Pontapé vai ser anão. Deixa eu continuar. Pode. Eu me perdi. Desastre. Desastre quebrou uma ponta da lua. Como é que você conseguiu isso? Pergunta a professora, sorrindo, sentindo. Que o seu sorriso deve parecer brincoamente. Foi ela. A abusada é uma cumponesa curda que gosta de destruir tapas entre os seus inferiores. Não tem remédio. Tira isso para a cabeça. Fica com os anões. É a minha frase. É a minha frase. A professora tinha esquecido a lua sem uma fala. Ok. Muito obrigada, Laís. Vou passar para o outro coleguinha. Isaac. Pode continuar a leitura, Isaac. O diálogo. Tia, eu achei onde fica a minha mãozinha agora, tá? Tua ótima. É. A professora tinha esquecido a lua em uma fala. E diz a lua. Deixa eu ver o relógio. Tem. O relógio. Para o relógio. Ele não vê, né? O quê? A gente tá com a mão pra cima. Ai, meu Deus. Só um. Então, a gente tá com a mão pra cima. Só. Eu não vi. Entendeu? Você sim. Você é a sala. A professora fala. A sala da lua. Então, uma coisa bonita. Essa não é a pressão. Então, eu mesmo. Tem que ir embora. Tá bem. Tá bem. Tem que ir atrás da lua em você. Ok. Obrigada, Isaac. Fez a leitura muito bem do diálogo, Isaac. Vamos lá. Foi bem rápido. É. Fez a leitura bem rápido. Aí teve o diálogo, né? Continuando aqui. Agora eu vou... Eu posso ler? Pode. Quem é? É o Pedro. Pode fazer a leitura, Pedro. Mas eu sou caçador. Eu sei que você é caçador. Mas diz a frase da lua. Eu não quero discussão. Mas eu não sei a frase da lua. Pirata, parem. Pirata, parem. Certo? Eu não estava falando com você. Piratas, de uma vez por todas. Ok. Obrigada, Pedro. Vou passar para outro coleguinha. Você já fez a leitura aqui do diálogo. No próximo parágrafo. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou repetir os coleguinhas. Tá bom? São os mesmos que estão levantados com a mão. Davi Morelato, Luca, Matheus, Francisco e Lourenço. Tá? Quem quiser participar, fique com a mão levantadinha. Agora Isaac, agora Isabela Ramos, Maria Luísa também. Levantou a mão. Pode falar, Rafael. Quer continuar, Rafael? Leitura? Pode falar. Pode continuar. Ô, tia. Sim? Eu também quero ler, só que eu não consigo levantar minha mãozinha. Ó, tia. Eu achei, tia. Achou? Ah, ótimo. Achei. Muito bom. Então, vamos lá. Continuando, então, hein? Maria Júlia, pode continuar a leitura aqui, Maria Júlia. É muito difícil parar para eu entender. Ei. Oi? Antes de parar, não me perdi. Aqui, eu vou fazer a leitura do último diálogo, do último pedacinho da fala. Eu não estava falando com você, piratas. Eu não estava falando com você, piratas, de uma vez por todas. Agora aqui, a camponesa. Eu não estava falando. A camponesa gorda resolve... Tá tudo cinza. A camponesa gorda resolve tomar a justiça nas mãos e dá um croque no piratas. A classe unida avança contra a camponesa, que recua. Derrubando uma árvore. As borboletas exolaçam os coelhinhos estão em polvorosa, em polvorosa. A professora grita. Parem, parem. A cor... Cortina. A cor... A cortina vai abrir. Todos a seu lugar. Vai começar. Ok, Júlia. Obrigada, Maria Júlia. Vamos para outro coleguinha agora. Isabela Ramos. Pode continuar, Isabela Ramos, o diálogo. Vai começar. Mas, tia, é a fase da lua. Boa noite, sol. Boa noite. Eu não estou falando com você. Eu não sou mais o sol. Mas eu estava dizendo a frase da lua. Boa noite, sol. Boa noite, sol. Boa noite, sol. Não vou esquecer boa noite. Boa noite, sol. Atenção, todo mundo. Piratas e anões nos bastidores. Quem fazia um barulho antes de entrar em cena? Eu esgoleio coelhinhos nos seus lugares. Árvios para trás, fadinhas. Aqui. Borboletas, esperem. A deixa margaridas no chão. Todos se preparam. Vocês não... Margaridas, vocês... Abrem o plano. Muito bem. Acabamos aqui a leitura. Muito legal, né? Engraçada essa história, não é? Essa peça infantil. Bem legal, né? Vocês gostaram? Vocês já tinham lido ela antes, né? Já? Vamos lá? Agora vamos para a página... Sim, né? Vamos agora para a página 50. E na página 50 já vem trazendo as perguntas que são referente ao texto, né? Uma interpretação de texto, tá? Vamos lá. No final do texto vem falando aqui, ó. Veríssimo Luiz, peça infantil, título, né? Festa de Crianças, São Paulo. Editora Ática, de 2008. Da página 11, 14. Vamos lá. Letra B. Porque a professora estava se arrependendo de ter concordado em dirigir a peça, né? Então, o texto vem falando de uma peça teatral que uma professora ali está organizando com as crianças, né? E no percurso dessa peça ali vem se embaralhando toda, né? As crianças não ficam quietas, um vão para o banheiro, outros ficam com a roupa toda desarrumada, outros esquecem a fala. Qual é a resposta correta aqui, Isaac? Você sabe? Por que que ela se arrependeu? Pode responder, Isaac. Porque é muito difícil dirigir uma peça. Porque dirigir crianças não é a mesma coisa que dirigir adultos, né? Criança é bem diferente de você dirigir crianças em uma peça de teatro, né? É organizar, deixar tudo no lugar. Adulto não. Adulto você dá lá a fala, né? Do personagem, ele decora, ele já vai saber onde é o lugar dele, né? E criança não. Criança você tem que sempre estar dizendo ali onde ficar, o que fazer, né? Qual é a posição. Então, a resposta aqui é porque dirigir crianças não é a mesma coisa que dirigir adultos, né? Não é porque é muito difícil dirigir uma peça, não. Dirigir uma peça, ele vem falando de uma peça em geral, tá? Tanto adultos como crianças. Então, a resposta é a primeira. Letra C. Qual é a maior dificuldade da professora? Lidar com as coisas inesperadas que aconteciam... Está tudo cinza, a tela. Ou nenhuma das crianças sabia o que faria na peça. Está tudo cinza, mais alguém? Está tudo cinza? Ou é só por... Está tudo cinza. Está tudo ótimo. Tá, tá. Então, deve ser sua internet, então, meu amor. Tenta sair atrás da nossa peça, então. Tudo ótimo. Eu também estou. Aham. Não está tudo cinza. Quando está cinza só para umas duas... Quando está cinza só para uma ou duas crianças, é por conta da internet de vocês que pode cair, entendeu? Fica oscilando devagar e fica cinza. Mas quando fica cinza para todo mundo, aí sim é o problema no cisco. Bom, então, para quem está cinza, sai e entra novamente que eu aceito aqui. Qual é a maior dificuldade da professora? Responde para a gente, Luca. Lidar com as coisas inesperadas. Lidar com as coisas inesperadas. Responde também, Luca. A letra D. Conseguiu? Agora, Maria Clara? Sim. Está dando para ver, Maria Clara? Dá para ver todinho. Ai, que bom. Que bom. Vamos lá, Luca. Letra D, Luca. O papel de Margarida era o de... Uma Margarida ou um coelho? Coelho. Coelhinho, né? Foi muito engraçado essa parte, né? A professora chamava a Margarida, as Margaridas, personagens, né? E aí, o coelhinho que tinha nome de Margarida achava que era ela. Hã? Isso para mim parece uma pegadinha. Parecia uma pegadinha para você? Vamos lá, número 2. Então, responde aí agora, Maria Clara Brito. Qual é o título da crônica e por que ela recebeu esse nome? Responde para a gente. Qual é o título? Tia, eu não estou com a minha postila. É que eu estou na casa da minha avó, aí está na mala a postila. Ah, tá. Não tem problema não. Então, acompanha aí junto com a gente, meu amor. Vamos lá. Laís, responde para a gente qual é o título, Laís. Posso falar, tia? Pode. O título da história é peça infantil. E por que que recebeu esse nome? Você conseguiu identificar, Pedro? Por quê? Por quê? Por quê? Pode fazer a leitura aqui, não tem problema não. Tá, eu sei. É que eu sei. Tá, pode... Você sabe? Sim. Tá, espera só um pouquinho. Maria Júlia, deixa o Pedro terminar de fazer a leitura e você responde, tá bom? A sua resposta, tá? Maria, é porque provavelmente se trata de uma peça por criança, né? Isso. Você está falando de peça infantil, né? É, está falando de criança. Está falando de criança, isso mesmo, Pedro. Se tivesse assim, peça adulto, né? Aí seria diferente. É. Maria Júlia, você estava querendo falar, você deu outra resposta? Você teve outra resposta? Não, tia, eu ia falar a mesma coisa também, porque se trata de crianças que fizeram a peça. Ô, tia, eu botei peça infantil porque a peça é de criança. É encenada, né? Feita por crianças, né? O que é feita por criança. Você pode acrescentar aí, Matheus. Que é a participação das... Com a participação das crianças. Vamos lá, número 3. O que as borboletas fazem quando a professora pede ajuda a elas? Está lá no texto. Meu Deus, o que é que elas fazem? Responde pra gente, Fabiana. Você conseguiu identificar lá no texto? Sim. Pelo que eu entendi, ignora. É? Ela ignora. Ignora, né? Mais alguém teve a sua... Sim, bota quantas páginas pra acabar a aula. Duas. Só 51 agora, tá bom? Só uma página. Quarta? Sim, eu coloquei que os bobos ficam brincando. Isso. Nada, né? Elas não fizeram nada. Olha lá, a tia Michelle botou aqui o porquê. Elas estão preocupadas com as suas fantasias, né? Elas estão preocupadas com as fantasias delas lá. Agora, número 4. Quem ajuda... Pode falar, Lorenzo. Eu botei na 3M. As borboletas fazem pose, fazem esboçar seus próprios velhos e não ligam para o mundo. Está correto, Lorenzo. Na 4, eu só tenho um coelhinho. Um coelhinho. Um coelhinho, uma árvore e um camponês. Tá bom? Na número 4. Tá? Quem ajuda a professora? Um coelhinho, uma árvore e um camponês. Número 5. Não, Guilherme. Sai e entra novamente. Tá. Tá bom? Talvez a sua internet tenha dado um auxilado. Vamos lá. Releia um fragmento da crônica. Abre o pano. O que indica essa expressão? Abre o pano. Quer dizer o quê? O que ela quer dizer? Pode responder, Adria. Você quer responder esta? Não? Explique. O texto que acabamos de ler é uma crônica. A Edmichely colocou aqui. Porque narra fatos do cotidiano sobre pessoas e apresenta humor. Então, eu venho narrando aqui fatos que aconteceram ali naquele dia, né? Fazendo aquela peça de teatro. Número 7. Esse texto tem a finalidade de quê? Pode responder. Quem falou tia aí? Não, é porque, olha... Algo que aconteceu ali, né? Na peça. E a função dela ali é divertir, tá bom? Crianças, a nossa segunda aula acabou. Chegou ao fim, tá bom? Quero deixar aqui um grande beijo pra vocês. Tia. Quem quiser sair da aula pra você. Eu te acerdei um pouquinho mais tempo. Fica mais um minuto mais tempo. Eu vou ficar. Tchau. Tchau.